Mal chegou no Clube do Remo e o técnico Marcelo Cabo já está dando o que falar. Nicolas, como assim já está dando o que falar? Tu vai entender no vídeo de hoje, eu vou te explicar essa situação, fica até o final, porque é importante de tu saber o que os jogadores estão falando. Estão falando bem? Estão falando mal? O que os jogadores acham? Particularmente você vai escutar aqui a opinião do Curuá. Pode ser que outros jogadores não tenham essa mesma opinião, mas a opinião do Curuá, que já está há um bom tempo no Clube do Remo, se eu não me engano vai para a sua terceira temporada no Clube do Remo, ela pode aí dizer, deixar claro qual é o pensamento dos jogadores, dos atletas remistas, dos novos, dos antigos, a respeito do treinador Marcelo Cabo. Mas antes de tudo eu quero te perguntar uma coisa, qual é a tua opinião sobre o Marcelo Cabo? Acha ele um bom treinador? Acha ele um mau treinador? Enfim, já viu alguma passagem dele por algum clube, ele treinando algum clube? E outro fala, não, não, eu quero esperar para ver como ele será. Mas enfim, eu quero que tu comente aí, eu quero muito saber a tua opinião. E outra coisa também que é muito importante, eu vou te falar o seguinte, deixa o teu like, te inscreve, tá bom? Porque é muito importante, obrigado por me ajudar aí a chegar a 15 mil inscritos. São todos vocês, cada um de vocês compõe esses 15 mil. E é uma marca muito especial, queria agradecer a todos os meus amigos que se inscreveram aí, tá bom? Porque vocês são meus amigos, no final das contas, podem mandar mensagem lá no Instagram, conversar sobre o Clube do Remo, entrar no grupo do WhatsApp que a gente tem. Se quiser entrar é só mandar uma mensagem lá no Instagram da página chamada O Remista Culto, manda uma mensagem lá que eu te passo o link do WhatsApp e tu entra lá, beleza? E outra coisa que eu queria falar para ti também é, caso tu ainda não tenha se cadastrado na 1xbet, feito a tua aposta pela 1xbet, Cara, eu vou te falar, o teu momento é agora, aproveita, aproveita que ela é parceira do canal e que se tu utilizar esse código aparecendo aqui na tela, Remista, tu vai conseguir 100% de bônus no teu primeiro depósito, até 1.200 reais. O que significa isso? Se tu colocar 500, tu vai ganhar mais 500 de bônus, no final das contas tu terá 1.000 de saldo ali na 1xbet, tu terá 1.000 lá na 1xbet. Então o link está no primeiro comentário, está no comentário fixado na verdade, o link, clica aí, coloca esse código, Ah, mas eu não trouxe para o Remista, não sou remista. Usa também que tu pode ganhar esse bônus, que tu vai ganhar esse bônus, eu garanto. Ah, mas eu aposto por outra, não sei como é. Dá uma olhada no xbet, te cadastra, faz umas duas apostas lá, eu garanto que tu vai gostar, beleza? Mesmo que tu faça por outra. O que eu queria falar com vocês, né? Marcelo Cabo chegou, eu venho falando sobre o Marcelo Cabo aqui há um tempinho, claro, treinador do clube do Remo, e assim, o que eu tinha dito a respeito do Marcelo Cabo, particularmente o Nicolas Coelho? Eu falei, olha, o que os torcedores estão pedindo, o que os torcedores estão pedindo, é que venha para o clube do Remo, um técnico que possa indicar as peças que ele julga ser qualificadas, né? Para integrar o elenco. Então foi isso que eu disse. Chegou o senhor Marcelo Cabo, e as peças que estão chegando no clube do Remo são, segundo a mídia, segundo os jornais locais, aqui o Liberal, o DOL, enfim, essas mídias esportivas aqui de Belém também, mais alternativas, que os jogadores que estão chegando são de indicação do Marcelo Cabo. Ah, bom, então aquilo que você pediu está se cumprindo, aquilo que muitos torcedores pediram está se cumprindo, está. Aliás, eu vi até alguns torcedores com raiva, né? Porque, lembram que eu falei que o Bruno Alves poderia retornar para o clube do Remo? O pessoal falou, não, eu gostaria que o Bruno Alves retornasse para o clube do Remo. Lembra que saiu a notícia que o Bruno Alves foi oferecido ao clube do Remo? Ah, lembro, lembro que teve essa notícia. E vocês têm que lembrar também que saiu a notícia de que a própria diretoria, a própria comissão técnica não gostaria que o Bruno Alves retornasse para o clube do Remo. Por quê? Porque o Bruno Alves é um mau jogador? Porque ele é péssimo? Porque ele é ruim? Não, unicamente porque ele não se encaixava ali no padrão de jogo que o novo técnico propusera, né? É isso, no final das contas. A gente vai fazer as contratações, o que o técnico quiser. Ah, mas se um jogador foi bem na temporada passada, vamos chamar ele. Não, calma, não é assim. Devagar com o Andor que o Santa de Barro. Não pode ser assim. Então, alguns torcedores até ficaram com raiva da comissão técnica, da própria diretoria por não trazer o Bruno Alves de volta. Depois ele foi lá para o rival, para o Sandor. Ficaram com mais raiva ainda. Ah, eu queria o Bruno Alves aqui. Ele tinha dado uma declaração que voltaria sem pensar duas vezes para jogar no Baenão, para jogar no clube do Remo. Não no Baenão, porque, querendo ou não, ele poderia jogar se ele fosse jogar contra o clube do Remo, né? Mas ele viria sem pensar duas vezes, ele disse para o clube do Remo. E aconteceu que no começo do ano foi oferecido, saiu a notícia ali de que queria retornar para o clube do Remo. A notícia era mais ou menos essa, acerca disso. Tá bom? E a comissão técnica disse, não, ó. Não, não se encaixa no modelo de jogo. Não é porque ele é ruim, deixando claro. Porque não se encaixa. Diretoria, então, ok. Não temos interesse. Foi lá para o rival. E o que que acontece? Eu vi torcedores, os mesmos torcedores que falavam que o técnico tem que ter autonomia para indicar, ficarem com raiva disso. Mas eu vou dar um recado aqui. Se o técnico tem que ter autonomia para indicar, ele também tem que ter autonomia para vetar. Vocês concordam comigo? Concorda? Como assim vetar? Ele pode indicar as peças que virão e também pode dizer não a possíveis peças que forem oferecidas ao clube do Remo. Concordas comigo? Deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever e deixar teu like. Tá, Nicolas? Essa é a tua opinião sobre o Marcelo Cabo. Ele deve indicar para fazer um bom trabalho. E aí a gente vai conseguir julgar de maneira cristalina o trabalho dele. Porque é uma coisa a gente julgar o trabalho de alguém quando ele não tem os itens, as peças, as engrenagens necessárias para o mecanismo que ele propõe, o mecanismo que ele implanta no clube. Tá bom? Uma coisa a gente julgar o trabalho de uma pessoa que não tem as peças necessárias. Tá bom? Uma coisa a gente julgar um borracheiro que na verdade está trabalhando com itens de pescaria. Veja bem, não é o que ele trabalha. Entendeu? Enfim, é as comparações sem sentido. Mas é isso, não adianta trazer peças que não se encaixem no modelo de jogo do treinador. Depois de dizer, tá aí, treina e a torcida vai cair em cima do treinador. Não vai nem querer saber se foi indicação dele ou não. Vai cair em cima do treinador. Vai falar assim mesmo, ô, como é que tu não tá fazendo o time jogar? E tudo mais. Não foi as peças. Mas quando as peças que o treinador pede elas vêm de fato para o clube do Remo ou elas vão para qualquer clube, a gente consegue analisar de maneira cristalina, de maneira pura, de certa forma, ou quase pura, tá bom? O trabalho de um treinador porque ele tem aquilo que ele pediu. Agora basta ele saber administrar, basta ele ter a competência que ele disse ter. Ok, e o que os jogadores acham a respeito do Marcelo Cabo? Tu falou tudo isso, deu uma rápida introdução, falou sobre o Marcelo Cabo. Tá, o que que disse o culo lá? A notícia que saiu foi a seguinte, tá bom? Se vocês quiserem saber mais a respeito da notícia, eu até indico que vocês vão atrás da notícia porque tudo que eu falar aqui vocês verifiquem, pesquisem acerca disso. Quando não tiver certeza de alguma notícia, eu falo, ó, um boato, alguma coisa que a torcida falou, alguma coisa que alguém lá no grupo falou, mandou e tudo mais, enfim. Mandaram nos grupos do Remo, aí eu falo, mas aqui é a notícia, vocês procurem sempre, tá bom? Então, a notícia que saiu, pelo menos eu peguei aqui no Globo Esporte, Globo Esporte, aqui tá por redação do GE, tá bom? Mas o que que é, então, deve ser do Globo Esporte. Curuá fala em entrosamento com novos companheiros e elogia Marcelo Cabo. Muito experiente, abre aspas. Aí vai aqui a declaração. O Remo realizou na sexta-feira, dia 3, mais hoje, tá? Mais um treino da pré-temporada 2023 no CT do clube, em Alteiro, lá no CT do clube do Remo. Os atletas vêm trabalhando a parte tática sob o comando do técnico Marcelo Cabo, que tenta entrosar a equipe até a estreia do Parazão no dia 21 de janeiro. O volante Paulinho Curuá, um dos remanescentes da temporada de 2022, concedeu entrevista à coletiva após o treinamento e comentou sobre a relação com os novos companheiros. No futebol é assim, atletas vão e vêm. As palavras do Paulinho Curuá, tá bom? Claro que vai haver grandes diferenças. Estamos tentando adaptar ao trabalho, entrosar o máximo possível. Precisamos estar com uma equipe forte e preparado para os grandes desafios. Fecho aqui, abro um novo aspas aqui pra ele. Temos um treinador muito bom, muito experiente. Mas ele tem muito para passar para nós. Estamos tentando nos adaptar o mais rápido possível ao trabalho. Foi o que disse. Então, a opinião do Paulinho Curuá e que pode refletir, de certa forma, porque o Paulinho Curuá é um dos que está há mais tempo no Clube do Remo, pode refletir, de alguma forma, que a opinião da maior parte do elenco é que o Marcelo Cabo é um treinador muito experiente e que eles estão aprendendo muito com o Sr. Marcelo Cabo. Opinião do Paulinho Curuá, que pode refletir aí a opinião do resto do elenco. Estamos tentando, mas ele completa, que estamos tentando nos adaptar o mais rápido possível ao trabalho. Provavelmente indicando que houve ali realmente um... Não digo um choque, porque um choque ele acaba sendo muito bruto, muito brutal. Então, mas há sim ali um olhar para algo que eles não estavam vendo antes. Então, temos que adaptar o nosso olhar e o nosso trabalho. Mudamos o nosso estilo de trabalho justamente porque vamos nos encaixar num novo estilo de jogo. Pode, claro, essa é a minha leitura agora, não está na matéria, mas essa é a leitura que eu faço das palavras do Paulinho Curuá. Tu pode concordar, tu pode discordar, eu quero que tu deixe aí nos comentários. E outra coisa também que tu vai nos comentários aí, no comentário fixado está o link da 1xbet e se cadastra lá, caso tu não seja cadastrado, faz a tua fezinha por lá. Tu utilizando esse código aqui, REMISTA, tu vai conseguir 100% de bônus no teu primeiro depósito, tá bom? Coloca lá 100, vai conseguir mais 100, 200. Ah, e se eu colocar 20 reais? Tu vai conseguir mais 20, vai ter 40, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Tchau.